Oi, pessoal, eu sou o Alan Ricardo, sou professor de espanhol do Alternativa e vou dar uma dica agora sobre o que é ler um texto em língua estrangeira. É muito importante a gente entender que o texto da língua estrangeira não é apenas um conjunto de palavras verbais. O texto, ele está num sentido muito amplo, ele inclui o não verbal também. Por isso, é muito importante que o aluno leia as imagens, as referências bibliográficas, a distribuição das informações no layout, no design da folha, etc. Ler também é muito importante. O que é ler? O que se entende por ler? Ler não é apenas decodificar ou traduzir cada uma das palavras. Ler é entender criticamente quais são as intenções e os objetivos do texto e do autor daquele texto. Essa é uma dica de espanhol para a prova do vestibular da UFC.